E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. A gente está fazendo aqui uma sequência de especial da Billboard 2018. Para quem não sabe, teve um evento, uma premiação lá nos Estados Unidos que participou alguns artistas, a gente separou algumas apresentações, a gente não vai abordar todas, mas a gente quer aqui fazer um react e fazer algumas observações sobre esses artistas. Para quem pensa que acabou o nosso especial, estamos muito enganados, tem muito bastante problema. A gente só precisava dar uma falta. Ninguém é diferente. Bom, de qualquer forma, recado dado. Então vamos dar sequência aqui a esse vídeo. Se você chegou até aqui e já viu os outros vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês. Deixa bastante like também pessoal e segue a gente lá no Instagram. O link está aí embaixo na descrição de todos os vídeos. Bom, então a gente já falou o que tinha que falar aqui, vamos ter essa aula. Então, bora reagir. Ó. É interessante que a voz dela está realmente para esse tipo de música. É interessante que a voz dela está realmente para esse tipo de música. O vocal dela. Eu acho legal esse tipo de música que é uma artista cantando e daqui a pouco vem um coro junto. Isso me lembra, sabe muito o que? Música gospel. Também ia falar isso. É uma música gospel, né? Me lembra muito aquelas igrejas americanas, aqueles corais. É mesmo, lembra mesmo. E é interessante como a Kelly Clarkson consegue se desenvolver nesse estilo. Porque é um estilo mais puxado para o country e ela não é uma cantora... A gente não conhece ela como country, né? Ela pode cantar country, né? Tanto é que a gente está vendo... Está muito bem também. Muito bem, muito bem. Não é à toa que ela ganhou o American Idol, né? Não é à toa que ela ganhou o American Idol, né? Olha, se tremer alguma coisa é porque eu bati aqui. Não é terramoto, não. Olha, chequei com ele. Gente, reage e veja a apresentação da Jennifer Lopez com ele. Carte está aqui, ó. Verdade, vou passando aqui. Já mudou agora total. É. Agora já entrou um outro estilo ali. Eu ainda não consegui entender direito, mas parece uma coisa mais puxada para o pop. É. Mas é interessante que tudo isso é muito bem produzido, né? Tudo é coreografia, assim, muito importante. Verdade. É. Nossa, olha isso. A Kelly Clarkson, olha gente. Eu tenho que falar uma coisa. Eu acho a Kelly Clarkson sensacional. É incrível como tem talentos musicais que a gente não trouxe o mínimo conhecimento. Se não fosse a American Idol, talvez a gente nunca iria conhecer a Kelly Clarkson, né? Talvez ela nunca fosse virar cantora. Eu não sei, né? Mas você vê como ela é talentosa ao ponto de ela poder transitar por diversos estilos musicais. Porque agora a pegada virou outra. E o que está me parecendo é um medley, né? É. Agora uma coisa mais, o Hitme Blues. Mais o Hip Hop Soul. É. É, o Hitme Blues, o Hip Hop, o Soul, né? Na verdade o Hip Hop, o Soul, o Funk, não o Brasileiro. É tudo junto, né? Só que tem as subdivisões dentro disso. Exatamente, que é da Black Music, né? E o Hitme Blues, a gente já falou anteriormente, mas só pra lembrar aqui. Ele veio do Blues, né? Ele é uma tendência que veio do Blues pra deixar o som mais pesado, vamos dizer assim, né? Pra quem conhece o Blues mais antigo, né? Aquele Blues raizão. Uma coisa mais melancólica. E o Hitme Blues, ele veio pra trazer o peso pra isso, né? Pra dar uma outra cara, pra aclimentar mais o Blues. E o Hitme Blues, ele veio pra trazer o pecado de hom вед. E o Hitme Blues, ele veio pra trazer o pecado de homuns, né? Lembra a banda também, mas mesmo a música? Lembro a banda também, a banda também. Aliás, se você entende. Eu também não sei se alguém, se alguém, segue o que está vendo aqui, é do Beethoven. Se o que está vendo aqui é do Shawn Mendes, né? E é legal ver a banda ali curtindo, admirando o outro. É legal ver as artistas ali curtindo, né? É a banda também, é muito legal. É muito legal ver essa banda. É muito legal. Música Taylor Swift, Camilo Cabelo, todo mundo ali agitando aquele carro. Eu estou sendo em um evento, está sentado assim do lado dele. Eu não sou chato, mas imagina uma pessoa que é chata, dá um autógrafo aqui, Taylor Swift, dá um autógrafo aqui. Tá, ele sai com um caderninho ali, passando de cadeira em cadeira, né? No meio do show, dá um autógrafo aqui. Segurança, vem cá, cheira essa pessoa chata daqui. Mas eu ia falar uma coisa aqui rapidamente, ela está fazendo Madryn. Não sei que músicas são essas, algumas me parecem meio familiares, mas eu não sei quais são essas músicas. Se você que está assistindo a gente souber, comenta aqui embaixo para a gente saber, porque realmente eu estou um pouco perdido nesse Madryn. As pessoas lá conhecem, mas confesso realmente que no momento aqui não estou conseguindo identificar. Todas eu consigo identificar também. Música Música Muito bem feitas as apresentações, muito bem trabalhadas. Olha isso, uma mulher por um ano atrás. Música É uma abertura, né? Música Olha como ela desenha a voz. Música Melisma, né? Música Nossa, que isso. E é interessante você ver que esse final, ela termina com a boca um pouco distante do microfone. É mesmo. Você vê como que a voz dela é forte, potente, é alta, que ela nem precisa ficar com o microfone colado para fazer isso. É verdade. Ele capta o som até distante. É verdade. Isso é um recurso muito utilizado por alguns cantores, né? Isso que a Ana falou realmente é evidente, é verdade, é fato. Só que, imagina ela fazendo isso tão alto no microfone que está em uma ótima altura de perto do microfone. Não ia ficar uma coisa legal, gente. Ia estar estourando. Ia estar estourando, né? Exatamente, ia estar estourando. Bom, de qualquer forma, essa foi, parece que foi a abertura da Billboard, né? Desse evento. E a Kelly Clarkson mandando muito, acho que foi a melhor escolha para uma abertura. Certo. Agora, interessante a gente perceber que na Billboard, nesse evento, as mulheres estão tendo uma participação muito grande, né? Muito legal. As melhores apresentações, na minha opinião, foram todas as mulheres, assim. Elas dominaram essa noite da Billboard. E se você chegou até aqui e sabe que medra é esse, comenta aqui embaixo e fala para a gente o que você achou. A gente quer saber também a opinião, sua opinião aí, para ver o que você achou da Kelly Clarkson, se você sabe desses medrais. E se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Junto com os inscritos, dá o gostei e se puder clique nas notificações, pessoal. As notificações são muito importantes para o YouTube poder informar vocês, né, amor? Que a gente está publicando o vídeo aqui no canal. É isso, pessoal. Vocês façam tudo isso e também não esquece. Segue a gente lá no Instagram. Perfeito. Então a gente fica por aqui e se vê no próximo react, né? É isso, amor. Tchau. Tchau.